E aí, pessoal, começando mais um estúdio do Vale, do meu lado ela, Ana Luíza, tudo bem, Ana? Tudo bem. Se eu chamar ela de Ana Luzia a qualquer momento, é porque tá vindo na boca aqui. É o nome da minha avó. Chama de Ana, pronto. Ana. Ana. Tudo bem, Ana. Eu já te entrevistei em algum lugar, entrevistei? Sim. Na Paulista? Na... Ah, foi em uma das rádios, mas eu não lembro. Ou na Cidadania, né? Na Cidadania. Foi na Cidadania com o Maurício, se eu não me engano, o nome dele. Sassahara. Isso. Fernando. Fernando. Ou o William. Não, o Fernando. Fernando. Um dos dois. Faz tempo. Faz tempo. Mas, ó, na minha pauta, fala que você toca desde 2009. É verdade. É que eu comecei a fazer aula de violão, sim. E por quê? Você tinha vontade de tocar alguma coisa? Fala, pega o violão. É, desde pequenininho, eu sempre gostei de cantar no karaquê. Daí, um belo dia... Eu gosto de cantar no karaquê também, mas eu sou muito ruim. Ah, que Deus. E eu nem pontuo lá. Deixa eu ver o quê, porque a voz dele é super legal. Ô, logo, eu não sei cantar. Não tem relação. Nossa, o Caco, nosso... Ele, que é a cabeça grana do VATV, né? Nosso câmera. Ele toca bateria. Ele toca bateria de verdade. E a gente tem um estúdio de gravação com o Sassahara. E aí o Caco foi me ensinar a tocar bateria um dia. Né, Caco? Aí estava lá. Então, vamos lá. Caco, Richard, a mão. Bom. Bom. Fui bem. Fui bem. Tum. É, tstum. Tum. Tstum. Tstum. Beleza. Fui bem. Agora o Pets. Tum, tum. Ah, velho. Aí acabou. Aí não vai. Na hora que eu entendi, eu não vai. Eu sou péssimo de ritmo. E aí? Então, você começou a fazer aula. Eu comecei a fazer aula de violão. Mas você já cantava? Porque a sua voz é boa. Você fez aula de canto? Eu fiz aula de canto, mas eu só achava que eu cantava. Só depois. Mesmo que eu fui começar a cantar profissionalmente, que eu melhorei. Mas antes... Então, você começou violão primeiro. Comecei violão. Fiz aula de violão. Aí teve uma apresentação na escola. Aí eu meio que meti a cara assim. Falei, vou cantar. Não tinha ninguém para cantar. Falei, vou cantar. O mais difícil é porque a gente fica tímido, né? Sim. Eu sou tímido. O pessoal acha que eu não sou tímido. Eu sou tímido. Eu sou super tímida também. Fica de ser tímida também. Depois que começa, você vai embora, né? Sim. Mas eu falo assim que no show, eu tenho que só dar boa noite e começar a cantar. Porque se eu começar a falar muito, já começa a canquejar. É, eu já tenho que beber alguma coisinha. Ou então, aí você começou a tocar violão. Começou a fazer aula de canto. Fazer aula de violão. E aí, quando você falou assim, putz, eu acho que eu tenho um mercado. Então, eu cantei em banda baile e tal. Daí eu tive uma noção. O quê? Banda baile. Banda baile, qual? Isso. Chamava Kali, era uma música lá. Kali? É. Uma banda que era lá. É. No significado, não sei. Um K? Arrumaram lá. Kali com K, L, L e Y. K, L, L e Y. Mas daí a gente fazia banda baile e tocava vários estilos. Banda baile é um aprendizado, né? Sim. Já falei para o Jonathan. Vamos fazer isso para ver se aprende a cantar. Sim. Você sei, Rafael. Mas é verdade, é um aprendizado mesmo. Sim. A gente, no Carnaval, a gente trabalhou em Manduri e aí estava com a banda Picada Capital. Acho que uma das maiores do país. Mas você vê o dia a dia deles. Sim. E eles são uma das maiores bandas do país de banda baile. E todo dia, tarde, ensaiando. É muito legal. E vira uma família, né? Sim. É muito gostoso. E aí shows grandes, né? Sim. Seis horas de shows? Sete horas de shows? Quatro, cinco. Trinta e quatro horas de show numa rame. Aí, depois que eu comecei a tocar na banda, a banda se desfez e tal, daí eu comecei a cantar sozinha. Daí eu comecei em bares. Aí eu participava daqueles festivais que tinham em bairro e tal. E daí foi indo. Faz falta aqueles festivais, eu acho. A prefeitura do bairro, não era? Era. Era fantástico o projeto e, infelizmente, acabou. Vamos ouvir uma para começar? Vamos lá. Quando você começou a tocar lá, atrás, você começou por qual motivo? Por qual estilo? Não motivo, estilo de musical. Ah, eu sempre gostei de rock nacional, MPB. Eu sempre queria ir meio para essa base, assim. Anos 80, eu gosto muito. E daí meio que eu fui... Mas qual artista você faz? Esse eu gosto de ouvir, porque esse me ensina. Eu gosto muito de Legião, Renato Russo. Então vamos fazer uma de Legião. Vamos lá. Um pedacinho, porque senão ela fica aqui o programa inteiro ouvindo Faroeste e Caboclo. Como é que é o nó da outra lá? A grande? Eduardo Moni. Vamos lá. Ana Luíza. Vamos lá. Tenho andado distraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Tô tão tranquilo e tão contente Tô tão tranquilo e tão contente Quantas chances de desperdi Sei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisar, que eu não precisava, que eu não precisava provar nada pra ninguém E fiz em mil pedaços pra você juntar E queria sempre achar explicação Porque eu sentia como um anjo caído Fiz questão de esquecer Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Nossa, muito bom, né? Obrigada Sensacional, gostei Legal, são os aços do violão mesmo, não? Muito obrigada Vai fazer seu serviço, Jonathan? Ele fica atrapalhando A gente vai gravar aqui Ele fica Daqui a pouquinho a gente vai exibir A apresentação da quarta musical que a Ana Luísa fez Você já tocou aqui uma vez, não tocou? Na quarta não Então eu menti Um cenário hoje de mulheres na música Está muito mais forte Talvez a época mais forte seja a que a gente está agora Tanto no sertanejo como no pop internacional Mas no MPB também Ana Vitória, a Maria Gabu Gabu Como é que é? Galu? Gadu Gadu Que começou a puxar, eu acho, esse tom Não, não só ela, Elisa Mas tudo bem Mas eu acho que essa época agora É a época mais forte Você se identifica com alguém Que você acha que você tem Que você fica olhando E fala assim Eu vou ficar olhando pra ela aqui Gente Essa é muito boa Eu gosto da Sandy Ai, velho Eu gosto da Sandy Eu já fui apaixonada da Sandy Toda vez que eu vou cantar em show O pessoal fala Você tem a voz muito parecida com a da Sandy Você toca alguma coisa da Sandy? Rapaz Preciso ver se eu lembro alguma coisa aqui Só vou pular aqui Não, vou pular não Não, vou pular não Dela mesmo Então toca uma da Sandy Vamos ver se dá uma da Sandy Vamos lá Fazer o refrão aqui Depois de tanto caminhar Depois de quase desistir Os mesmos pés cansados Voltam pra você Nossa, é muito, muito parecido Então vamos fazer o seguinte Qual que é o nome dessa música? Você lembra? Pés cansados Edição Coloca um pedacinho da Sandy cantando essa música E aí lá que a gente vai voltar Ela faz só mais uma vez Só pra ter Lembra muito, hein, Zezé Rafael? Não, eu perguntei se lembra só Coloca na edição Depois de tanto caminhar Depois de quase desistir Que os mesmos pés cansados Voltam pra você Agora faz o refrãozinho de novo Um pedacinho Depois de tanto caminhar Depois de quase desistir Os mesmos pés cansados Voltam pra você É muito parecido Verdade, olha Obrigada Depois que você falou Agora toda vez que você vai falar Eu vou lembrar da Sandy Eu ia chamar a Sandy de Luzia Eu ia chamar a Sandy O pessoal fica zoando Você canta igual a Sandy E você sabe que todo mundo Que a gente tá falando do cenário Ninguém lembra da Sandy Como MPB direto, né? E ela é uma baita de uma cantora Que fez aí Desde que parou Sandy e Júnior Ela explodiu com o MPB Ela cresceu bastante Quando você parou Ah, e quem eu gosto também bastante É Ana Vitória Eu acho que as duas Vem destruindo Ela tá gigantesca também, né? E aí você falou Que você gosta de rock nacional também O que você toca de rock nacional? Você tocou Legião Urbana Sim Gosto de Capital Capital? Dia 19 de junho Tem Capital aqui em Avaré Nós vamos estar presentes lá Quero Do Vale TV Você vai? Eu quero Você vai participar com a gente ao vivo Opa! Fechado? O diretor Que não é diretor É só o cabeçudo Faz um pedacinho de Capital Então pra gente ver Vamos Tá planejado lá em cima ou não? Tocou lá na Quartusca? Vamos Tô mudando toda a pauta aqui Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para te ver Nos primeiros erros O sol Meu corpo virarem a sol Minha mente virarem a sol Mas só chove, chove Chove, chove Sopraram o meu ouvido aqui Sandy cantando Capital Vitão gostou, né? Vitão Nunes Você faz barzinho Mas você faz festa particular também? Faço também O que você acha que é mais gostoso de fazer? Se você pudesse optar Eu vou optar hoje Eu vou fazer só barzinho Ou só evento particular? Olha, evento particular A gente fica mais à vontade Assim Só que depende Tem lugar que o pessoal Enche caneca Daí o pessoal fica Ai, toca essa, toca essa Tipo, gente, preciso ir embora Já deu, vamos Não, não, toca mais Mas você vai sozinha? Eu vou sozinha Eu e o violão Eu e o meu violão Às vezes eu faço playback também Quando é para pegar a festa assim Que o pessoal quer mais animação tal Daí eu faço um playback Daí eu toco anos 80 Aí eu faço certamente A gente mudou agora O Jonathan, o José e o Rafael mudou agora É VS que eles chamam VS É? Mas anos 80 fica legal É que você já pegou a pegada da banda baile, né? Sim Então o que tem na mão aí sai, né? Uhum Legal, vamos ouvir mais uma? Vamos lá O que é uma música que você acha que a sua voz fica Que você gosta de cantar? Eu gosto de cantar Eu tenho algumas perguntas emotivas hoje Vou fazer uma que eu vou fazer lá em cima Tá bom I got chills and multiplying And I'm losing control Cause of power in your supply It's a lead to fire You better shut up too, 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 too Cause I need a man And my heart is standing on you You better shut up You better understand To my heart, it must be true In the shower, nothing gets you You're the one and one You want and one and one Uh, uh, uh I need the one and one You want and one and one Uh, uh, uh I need the one and one You want and one and one Uh, uh, uh I want and eat Why you say to eat Oh, legal, hein? Ai, gente, a voz tá crescendo Até no inglês, velho Até no inglês Ah, a voz tá com a hora rachada ainda, hein? Mas chega a ter, final de semana, bastante show assim mesmo Que você fala, meu Deus, minha garganta vai aguentar Tem vezes que eu faço festas particulares Aí eu saio, canto à noite Me mandando um até do outro Uh, uh Faço a tarde nas festas E a voz judia, né? Judia O que você faz pra manter a voz? Ah, eu... Eu venho pra cerveja Não Não, não pode Água Água Não tomo água gelada nem a pau Rapaz Só água E a garganta não dá pra saber quando ela vai parar ou não, né? Não Então, minha voz não é tão potente Então, assim Eu tento colocar as músicas no meu tom e não fico forçando A voz vai sair, né? Como se estivesse conversando Isso Sempre buscar colocar as músicas no meu tom É igualzinho eu que não tô apresentando Eu não forço a voz Vocês acham que eu grito, Caco? Tá demitido Viu? Vamos fazer o seguinte Sim Aqui, deixa eu ver na pauta Ah, e aqui em Avaré Eu ia falar dos barzinhos que comecei a citar, né? Ela começou a popularizar mais, eu acho Os barzinhos em Avaré Graças a Deus Então, a gente casa em lugares muito bons pra tocar Além da caixaria que já tinha Que é o mais antigo O bar de São Paulo Mas o Gringos veio com uma ideia diferente Sim Já tocou lá em cima no Gringos Bar, lá? Sim, no bar que eu toquei Gente, lá é fantástico Lá o som é tão gostoso É diferente Que tá num lugar aberto Que o som poderia estar muito ruim Mas lá eu acho que é um ambiente tão gostoso Um ambiente tão... Sei lá, uma vibe diferente É gostoso mesmo E o pessoal vai lá pra curtir a noite, né? Sim Acho que talvez o barzinho Alguns barzinhos não Mas eu acho que lá o cara vai pra curtir o momento ali Então... Porque às vezes você vai tocar em um lugar E o cara não tá nem prestando atenção Os caras tão muito loucos Mas o Gringos é diferenciado, né? Sim Rodrigo... O cachê, pané O Rodrigo é o dono do Gringos Ah, é mesmo? Vamos ouvir mais um Mas vamos ouvir o Sol Pode ser? Pode ser Vamos tocar o Sol É, como é que é o Vitor Clay? Isso Também tá sucesso Tá estourado Estourado Você sabe que ele fez uma música pra... Pra... Pra uma das duas Ou pra Ana ou pra Vitória? Não sabia, não Menina Mentira Não é pra Ana Vitória É a... É a outra É a Morena Morena Mas não é pra Ana Vitória Pro Melim Pra Menina do Melim Melim Que eu não sei o nome dela Não sabia, não Também não sei o nome dela Menina do Melim Menina do Melim Mas não tem nada a ver, né? Tava falando de Vitor Clay Que vai tocar a voz de Ana Luísa agora Vamos lá O Sol O Sol Vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Mas o Sol Vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais Tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho É meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica a vigor Quem foi e vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica a vigor Quem foi e vai, vai, vai Quem foi e vai, vai, vai O Sol Vê se enriquece A minha alma E não tem a minha calma Não esquece que eu resisto E me faz citar O mundo se enriquece A minha alma E não tem a minha calma Não esquece que eu resisto E me faz citar O mundo se distrai O mundo se distrai Quem fica a vigor Quem foi e vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica a vigor Quem foi e vai, vai, vai Quem foi e vai, vai, vai Quem foi e vai, vai, vai Muito obrigada, gente Vem curtir o Charlie Brown aí Vamos cantar comigo, senhora Minha mente sempre tem busca É fértil e uma voz Minha mente sempre tem busca É fértil e uma vez Ela só passa pra cá Mas ela vai louca Mas ela vai louca Ela não é do tipo de mulher Que se enverga na primeira Mas melhora na segunda Paraíso na terceira Alguerrou-se Ela tem se esgrida Pela guerra Uma coisa lembrada de verdade Ela tá com os que tu gosta Na primeira Só pra chorar Na segunda E o que aconteceu Ela é esperta Com o toalão Os filhos de anos Não sabe mais Tá ligado Eu sou um beijo Minha mente sempre tem busca Mas ela vai louca Mas ela vai louca Mas ela vai louca Ela não é do tipo de mulher sem entregar no primeiro, mas melhora no segundo, para isso é o terceiro Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela garrava uma dança, ela é mulher de verdade Ela vai cascar e trocar-se na primeira, se apaixonou no segundo, para dentro de uma terceira Ela é destaca, cura com os dedos e com os animais, tá ligado, eu sou o bicho Minha mente me segura com isso, é retrativo e deu a cor mais Minha mente me segura com isso, é ver o céu, não é assim, mas é hora Mas ela vai voltar, mas ela vai voltar Fazer a vida que o melhor possa ser, traçando o mundo em direção ao sol Eu sinto muito bem, quando eu vejo o corpo só Só pra fazer você na rua Muito obrigada! Cadê as palminhas pra me ajudar? Se eu acordar seu dia com seu bondear De tanto cartela com uma cordalinha de graça Me traz ali a santa vida de preguiça Se torna de seus miras, seus espaços Então qualquer esboço vira linda Vou analisar Pra você tudo fica tão leve Cadê te leva? Na garupa, nao se prepara O peito não tem dor, a vida tem mais humor Um pouco a pouco, um vazio se completar O errado se acerta, o quebrado, o conceito E assim todo mundo, a mesa sem olhar A paz se multiplicou E é bom que você chegou Pra somar Vou lhe dizer Que existe mais uma terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Eu só ouvi dizer Então o arrepiado era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve Então o arrepiado é que te leva Na garupa, nao se prepara O preto não tem cor A vida tem mais humor E qualquer pouco o vazio se coberta O errado se acerta, o quebrado se acerta E assim todo mundo, nesse mundo, a paz se multiplicou E quando você chegou Com você chegou Pra somar O arrepiado é que te leva Pa, 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 pa É que é claro, se me recordas de um novo, eu vou agarrar, pra te mandar, não te equivoques, cuidar-te mesmo, não sabes nem o que tu estás metendo, não é que tu sempre é o outro seu. Porque eu sou teu bebeiro, controlando teu corpo, tu me das da que ver, sou teu bebeiro, estás jodando a comer, cuidado que te quemo. Porque eu sou teu bebeiro, controlando teu corpo, tu me das da que ver, sou teu bebeiro, estás jodando a comer, cuidado que te quemo. Que penses más en mí, de lo que te sentí, tratas de mantener, miña lo pego, y te dejo seguir. É que eu sou teu bebeiro, controlando teu corpo, tu me das da que ver, sou teu bebeiro, estás jodando a comer, cuidado que te quemo. Porque eu sou teu bebeiro, controlando teu corpo, tu me das da que ver, sou teu bebeiro, estás jodando a comer, cuidado que te quemo. Eu sou teu bebeiro, estás jodando a comer, cuidado que te quemo. E onde eu vou cantar, eu anuncio lá, eu jogo no Face. Rola um pedacinho do YouTube dela aí, escolhe um vídeo aí, Cacão, rola um pedacinho. Então, você viu o vídeo aí, foi o vídeo da apresentação da Fan Pop, 2000 Lê? 18. 18. Com música própria, eu não sabia dessa parte. A produção acabou de me contar, como é que é? Você compõe então também? É, eu faço algumas músicas. Qual que é a nota dessa música que a gente te apresentou aí? Amor Infinito. Amor Infinito. Fez para uma pessoa muito especial. Sim. Está apaixonada ainda? Lógico. É porque aqui na TV o povo vai trocando de namorada, que você não tem ideia. Não. Amor Infinito. E aí, essa você compôs para a Fan Pop? Compôs para a Fan Pop. E você tem mais? Tenho. Eu participei uma vez lá no FEMA. No FEMA, musical, feira, não lembro. É, foi lá no Instituto Federal. Mas eu cantei uma música para minha mãe lá e eu ganhei como melhor intérprete. E você lembra ela aí? Lembro. Vamos fazer um pedacinho? Música para Mães. Vou fazer um pedaço. Sigo os teus passos desde criança A luz dos teus olhos são a minha esperança Quero estar do teu lado a todo momento Com você eu sinto a paz Dentro do meu peito Ninguém no mundo sabe mais de mim do que você Sempre me orgulho quando vejo o seu sorriso no ar Mãe, eu quero poder pra sempre te amar Mãe, eu te amo Mãe, eu te adoro Mãe, eu não sei viver sem o teu carinho Como é o nome da sua mãe? Selma Ei, dona Selma, tá vendo? Chico, como é que é compor? Você tá... A gente vai no banheiro, assim, tomar banho aí Então, eu ia falar isso, eu ia cagar sentado Mas eu não ia falar isso no ar Como é que é, assim? Vem do nada? Do nada Do nada Às vezes eu... Às vezes me dá a inspiração de escrever Você vê o ritmo Começa a vir um ritminho, assim Daí começam a vir umas palavras na cabeça Daí eu começo a escrever E depois eu coloco o ritmo, assim Que louco, não? É muito doido Você sabe escrever, Caco? Não, não, tô falando o seu nome, assim, essas coisas Gente, legal, deve ser demais, né? Então, quer conhecer mais? Tá no YouTube Ana Luíza Carvalho E no Facebook tá Ana Lu Carvalho Isso Vai lá, tem vídeos, tem agenda Tem agenda Aonde ela vai estar E quem quiser contratar É no telefone 14981329897 981329897 Contatos da Ana Luíza Tem Instagram? Tenho Ah, o Instagram deve estar Ana Luíza CBO Se eu não me engano CBO Carvalho Braga Oliveira É grande o nome Rapaz, não Ana Luíza Carvalho Braga Oliveira Não é o lanche do McDonald's, não Não é Entendeu? CBO Você entendeu, Caca Piada? Gente, obrigado Vamos encerrar com uma Vamos Você escolhe o que você quiser agora Eu vou só ler o que tá na minha pauta aqui Que eu achei que foi engraçado Ana Luíza toca, canta MPB, pop rock nacional Faz também variadão 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 Fazer um variadão Faz um variadão então Pra encerrar o Estúdio do Vá Essa semana De tanto levar Fechada do teu olhar Meu perdo até Parece sabe o que Talba De tiro ao álvaro Não tem mais onde forar Talba De tiro ao álvaro Não tem mais onde forar Não tem mais Teu olhar mata mais Do que bala de carabina Que veneno estregulina Que peixeira de baiano Seu olhar mata mais Que atrofilamento de automóvel Mata mais Que bala de revólver De tanto levar Show de bola, Ana Luíza Tchau, gente Obrigado Até semana que vem Obrigada, gente Tchau, tchau